Esta câmera de segurança que fica em um beco registrou o momento em que os bandidos são encurralados pela polícia. O carro branco chega, para bruscamente e os quatro criminosos saem correndo. As viaturas param atrás e os policiais começam a perseguição a pé. Esta é a entrada de uma comunidade no Jardim Santa Cristina, em Santo André, no ABC Paulista. Foi por aqui que os assaltantes fugiram. O carro é roubado e estava sendo usado pelos bandidos para cometer crimes na região. O que chamou a atenção da polícia, que rapidamente foi acionada. Quando o bando percebeu que estava sendo perseguido, iniciou a fuga. Estas imagens foram feitas de dentro de uma das viaturas que seguia para encontrar os criminosos. Intensificando o patrulhamento pelo local, nós deparamos com o veículo Peugeot, onde foi dado sinal de parada. E os indivíduos começaram uma fuga por diversas ruas do município de Santo André. Causando acidentes de trânsito, colocando a vida de transeuntes em perigo. Mas antes de serem abordados pela polícia, os bandidos trocaram de carro pelo menos três vezes. E foram fazendo vítimas, numa espécie de arrastão. Roubaram celulares, bolsas, outros objetos. E tudo isso foi encontrado dentro do último carro que os bandidos roubaram. Segundo a polícia, na hora em que os quatro criminosos foram encurralados e obrigados a descerem do carro, houve troca de tiros e um deles acabou baleado. Ele foi detido, mas os outros três conseguiram escapar. De imediato foi feito um breve acompanhamento a pé, logrando o êxito em deter um indivíduo. E na posse dele, um simulato de arma de fogo. No carro roubado, que os ladrões deixaram para trás, a polícia encontrou vários objetos. Frutos do arrastão que haviam acabado de fazer. Foram localizadas várias bolsas de pertences de vítimas, contendo aparelhos celulares, documentos e dinheiros. Na delegacia, todas as pessoas que foram vítimas da quadrilha reconheceram aquele que foi detido e apontaram ele como um dos autores dos roubos. Elas também reconheceram a arma de brinquedo que ele usava. No entanto, os demais criminosos usavam armas de verdade. Agora a polícia vai tentar localizar os outros três envolvidos nos assaltos. Foram pelo menos três trocas de veículo até a polícia deter parte desta quadrilha, que fez um verdadeiro arrastão do crime. Eles só pararam porque foram encurralados pelos policiais. Mas até isso acontecer, fizeram um grande estrago em várias regiões de Santo André, no ABC Paulista. Eles roubaram carros, bolsas e celulares de várias vítimas. Mas uma delas conseguiu escapar. É este homem, taxista, que não quer mostrar o rosto, porque quase foi rendido pelos quatro bandidos. Mas teve tempo de reagir. Ele estava fazendo a última corrida da noite, quando foi abordado. Esperei a passageira descer do meu carro. E assim que ela acabou de descer, o meliante apareceu na porta da frente do táxi, do lado esquerdo. Lá na frente, o taxista encontrou um carro da Guarda Civil Municipal e pediu ajuda. O taxista disse que quando os bandidos o abordaram, ele acelerou porque foi reflexo. Ficou com medo de ser assaltado. Mas lá na frente, já quando pediu ajuda para a polícia, ele lembrou que a passageira havia descido exatamente naquele ponto. Então ficou preocupado e acabou voltando para ver se a mulher estava bem. Foi tudo muito rápido. E quando ele voltou, percebeu que os criminosos não haviam roubado a passageira. Todos foram para a delegacia registrar boletim de ocorrência. E o taxista reconheceu o bandido detido.